No Dallas, nos Estados Unidos, aviões começaram a espalhar inseticida por toda a região para tentar combater o foco do vírus do Nilo Ocidental, que está a atingir o país. O objetivo é matar os mosquitos, os principais propagadores da doença. As autoridades locais já declararam o estado de emergência. Desde o início deste ano, 26 pessoas já morreram nos Estados Unidos vítimas do vírus. A maioria destas mortes registrou-se no estado do Texas, no sul do país. Em toda a região, há mais de 600 casos de infecção. Os sintomas mais graves são febres altas, perdas de visão e paralisia. Fui para a cama nesta noite e na manhã seguinte acordei cego. As pessoas precisam de estar conscientes que isto é sério. E nesta altura estão a ser tomadas todas as medidas para conter a propagação do foco infeccioso. Temos dois cães e um gato e tivemos que cobrir a zona do jardim deles, tal como a zona onde brinca a minha filha, para ficarmos mais seguros. As autoridades sanitárias do Texas estão ainda a pedir à população que use repelentes, permaneça em casa ao anoitecer e ao amanhecer e use roupa que proteja dos insetos. Tchau! Tchau! Tchau!